Trouxe uma coisa pra você. Desculpa se eu sentei em cima dele sem querer, mas acho que continua tão gostoso quanto antes. Eu mesmo que fiz. Até as palavras. Feliz aniversário, Harry. Obrigada! No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz um bolo inspirado no bolo de aniversário de Harry Potter. Eu fiz esse bolo pro aniversário da minha melhor amiga e resolvi gravar tudo aqui pra vocês. Foi bem simples e espero que vocês gostem. Feliz aniversário! Em uma tigela, coloque a farinha, o chocolate em pó e o fermento peneirados. Eu vou colocar todas as quantidades aqui no vídeo e na descrição pra vocês. Depois acrescentamos os ovos, a manteiga e o leite. Mistura tudo e depois acrescentamos as gotas de chocolate a gosto. A gente colocou bastante porque a gente gosta. Mistura novamente e despeja todo o conteúdo do bolo dentro de uma forma com papel manteiga. A gente também cortou as bordas do papel manteiga justamente pra ele não queimar no forno. Aí é só colocar no forno a 180 graus. A gente deixou assando mais ou menos uns 30, 40 minutos. Aí pra fazer a decoração do bolo, a gente comprou esse marshmallow que ele já vem feito. E a gente colocou corante vermelho pra fazer o rosa do bolo. Bom, eu passei todo o marshmallow por cima do bolo. Depois a gente derreteu o chocolate branco e colocamos um corante verde pra poder fazer as letras do bolo. E aí com o pincel eu fui desenhando as letras do Happy Birthday e eu coloquei o nome da Mai, Maiara, né? Ao invés de Harry Potter, né? É pra ficar um negócio mais personalizado. Tcharam! E ele ficou pronto desse jeito. Foi bem simples e eu acho que deu pra caracterizar bastante como o bolo do Harry Potter. Feliz aniversário! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo! É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tim, bú, maiara, maiara. Vai entrar? Pode. É, é hora, 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 Tchau.